Música Música Isso é uma política Pública que começou Na época do Rodrigo A gente levar a prefeitura Para perto das pessoas Muitas vezes as pessoas Me abordam Dizendo, ah, eu estou aguardando Uma agenda por você, estou aguardando Uma possibilidade de levar Algumas ideias, algumas demandas E a gente Nem sempre consegue Atender a todos, porque É muita coisa que a gente precisa Fazer pela cidade Mas aqui é oportunidade Eu vou estar com cada um Dos secretários que estão aqui Nós vamos estar aqui Para ouvir o cidadão Niterói eu dou pra frente Em todas as áreas Seja na segurança, seja na infraestrutura Seja na saúde Seja na renda básica Música Música Legenda Adriana Zanotto